Música 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 Eita rapaz daqui uns tempos Vim colher um cajuzinho aqui e aproveitar agora E pagar o dinheiro De Pedro que ele Fim peleta com ele lá E esqueci de pagar aquele condenado Casando longe da molesta Música Música Será que eu estou na casa certa meu Jesus? Música 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 Eu não dormi nem de noite direito, acredito, estou pensando em tudo esse galho, de que ele dá um trabalho na mão naquele cinto. Você pode acender logo essa moleque? Olha. Deve sair logo. Um colega meu fumou lá na cidade, tu é doido, ele gostou, ele pediu outro depois, eu trai uma carteira pra tu depois. Foi não. E logo doida, tu acende esse. Pode acender logo esse, né? Pode acender? Toma, segura, bota esse na orelha. Enquanto eu vou trabalhando aqui. Eu fui lá e bebeu, ela botou uma tarefa pra eu trabalhar, as marinhas. Pode acender mesmo, né? Não, acenda, acenda que o bicho é bom, tu vai ver. Ele gosta de chocolate, que é gostoso demais. Eu ia fumar também, eu ia dar o trago, entendeu? Bicho é bom mesmo. Pode puxar, pode puxar, que o bicho é bom. Ainda não tem nem cigarro, Zarene. Toma, nojenta, é pra tu aprender. Puxa facão pro homem, safado. Mas rapaz, eu vou te pegar, vou te pegar. Oi, o que desaparece daqui, vim? Bicho safado, de boca eu tô dormitinho com aquele cigarro. Ele disse que era sabor de chocolate, sabor de chocolate é uma porra. Bicho nojenta. Um dia eu peguei lá ainda, um dia eu pego ele, aquele safado. Eita cachorro. No estado, moço. Bicho é safado demais. Vamos trabalhar pra cá. Depois eu pego ele, depois. Eu pego ele. Bebel. Ô Bebel. Ô Bebel. Eita Bebel, olha. Já chegaste. Já cheguei, meu filho. Tô morrendo de cansado aqui. Eita serviço da bexiga. Tava arrancando uma caixinha na bexiga toda lá. Mas o pedaço tava terminando. Aí foi isso que foi rápido. Eu deu até um cigarrinho a ele, danada. Um cigarrinho com sabor de chocolate. Ele gostou, foi muito. Foi. Agradecendo. Olha ligeiro. Olha ligeiro, viz. E agora? Chegou a hora do apagamento, né? É. Oxa, trabalhei com a vontade da bexiga. Um doido pra ver esse danado, viz. Bora. Mostra esse danado aí pra mim. Espera aí, viz. Que eu vou te mostrar. Bexiga. Não vejo a hora de ver esse danado de novo. Ô meu Deus. Chegou to escumando aqui, gente. Cachorro doido. Na vontade grande. Eita, aquele talento pra danar, né? Quando ele vê esses periquitos aqui. Cuida, Bebel. Bora, Bebel. Que demora da bexiga essa? Pra mostrar a dor de um periquito. E aí? Tu quer ver o periquito? Oxa, bora. Eu trabalhei pra isso, né? Pode. Não, isso é o que? Não. O periquito que eu quero não é esse não. Cê é doido, Bebel. Quando eu trabalho na bexiga dessa, a gente tem peito toda de lá. Não é esse periquito que eu quero não. É isso aí. Já parece que esse periquito é aqui. Já parece... Ah, pô, já sei o que é que tu quer. É o que eu quero mesmo. É esse o que eu quero mesmo. É esse o que eu quero mesmo. É esse o que eu quero mesmo. Ai, cabra safado não, gente. E esse aqui atrás de quê? Boa noite, pessoal. Beleza? Mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês gostem. Valeu. Se divertam aí. Ó, um alô aí pra meus amigos aí que pediram, beleza? É Sérgio Amaro, Lagoa dos Gatos, Pernambuco. Luana de Santa Cruz, Pernambuco. Wesley Cabo de Santo Agostinho. Ivão de Jacaraí. Jerônimo Palmeira dos Índios, Alagoas. Seu Luiz da Batalha, Piauí. Ricardo de Serra Talhada, Pernambuco. Valeu, Serra Talhada. Diego São Mateus, Espírito Santo. Um abraço, Diego. E Carleane Martins. Jailson de São Bernardo dos Campos, São Paulo. E Bruno Vilas de São Paulo. E Geni do Capão Redondo, de São Paulo também. Valeu, Geni. Um abraço, meu irmão. E Adriana Carolina de Belo Jardim, Pernambuco. Um cheiro e um abraço pra vocês todos aí. Espero que vocês tenham gostado e compartilhem aí, curtem meus vídeos. Valeu, galera. Um abraço aí. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Um abraço.